Já dizia um velho ditado que nada se cria, tudo se copia E no mundo dos games, principalmente pra galera Battle Royale Isso não é só um lema, isso é um estilo de vida pros desenvolvedores É sempre um se inspirando no outro E cara, seja a briga de Fortnite com PUBG, com H1Z1 Agora a gente tá tendo treta também do Apex Legends contra o Fortnite Olha só que engraçado, dessa vez não foi o Apex que copiou o Fortnite Foi o Fortnite que copiou o Apex, cara Até bugou, né? Até bugou É, eu até buguei, cara, um jogo de sinuca, que bizarro Olá galera, quem falou com vocês é o Lion da Central Hoje eu estou aqui com o White e vamos explicar pra vocês Essa notícia do Fortnite correndo atrás do tempo E tentando copiar mais uma mecânica de Apex Legends Cara, que irônico, né cara, um copiando o outro como sempre Mas cara, é tão difícil hoje em dia você criar alguma coisa diferente Ainda mais quando você tá se tratando de um Battle Royale Que são 100 pessoas que se matam com algum tipo de coisa Até foi surpreendente que o Fortnite conseguiu trazer uma mecânica diferente Que era a questão da construção Que eu acho que é o grande diferencial do jogo Acho que nenhum game vai conseguir copiar isso do Fortnite Porque se alguém botar isso vai ficar muito na cara Já pensou, se lança um Battle Royale aí Você vai poder construir agora não uma parede, você vai conseguir duas Uau! Que inovação! Tipo, não tem o que fazer Então eles conseguiram trazer essa inovação Só que, cara, tem um porém aí, né velho Tipo, Apex trouxe alguma coisa Eu não digo que é uma coisa que não tem nos jogos Porque tem Só que ele trouxe de uma forma tão perfeita, digamos assim Funciona tão bem Que, cara, eu acho que até não é nem ruim de ser copiado, sabe? Mas explica aí lá essa treta aí Olha, vamos explicar pra vocês direitinho Como vocês sabem, no começo de fevereiro A gente teve o lançamento surpresa de Apex Legends Ele chegou assim Foi uma enxurrada de conteúdo A galera foi loucamente caindo no jogo Ele já se transformou, né? O game do momento Ele conseguiu passar e desbancar Fortnite Ele é o game do momento na Twitch No YouTube Tá todo mundo falando desse jogo E não é pra menos O jogo é do caralho O jogo é muito bom mesmo Tá sendo um dos melhores Battle Royales Que a gente já teve experiência de jogar E entre os vários motivos dele ser bom São as mecânicas refinadas A gente tá falando dos desenvolvedores de Titanfall, né? Então a galera ali já sabe fazer um FPS Porque afinal eles trabalhavam com FPS desde Call of Duty Então quando eles chegaram no mundo do Battle Royale aí de graça Trazendo essa gameplay tão bem feita, né? Eles trouxeram também novas ideias Uma das novas ideias do Apex Legends Que literalmente mudou o cenário de games Pelo menos não só de Battle Royale Mas na minha opinião Isso vai mudar o mundo dos games por completo É o sistema de ping O sistema de ping Já existe há muito tempo nos jogos online Mas nunca foi utilizado tão perfeitamente Como em Apex Legends Um sistema de ping É um sistema onde você utiliza um botão Pra poder indicar aos seus companheiros de equipe A localização de um inimigo De um item Em algum local interessante É basicamente deixar um marcador no mapa A questão é que o ping É utilizado não em um mapa Mas em tempo real Pra um local que você tá observando Então, por exemplo, se você mira naquela árvore E aperta o botão do ping Você vai deixar uma marcação Em tempo real Pra todos os seus aliados Verem isso E o Apex Legends Trouxe um sistema de ping Extremamente refinado Se você pingar em, por exemplo Um prédio Você fala Automaticamente Estou indo pra aquele prédio Se você pinga, por exemplo Em uma arma no chão Você avisa Temos uma arma aqui no chão Se você pinga uma munição Você avisa que tem munição ali naquela região E assim Você consegue falar coisas Que se você fosse falar por voz Você demoraria muito mais Do que simplesmente apertando esse botão Então É um sistema tão refinado Simples E rápido de usar Que você literalmente Aperta um botão do mouse Ou um botão do seu joystick E automaticamente Várias informações são dadas Pra toda a sua equipe Na hora É um sistema Incrível Refinado A gente nunca tinha visto Um sistema tão bom Até o lançamento de Apex Legends Se você apertar duas vezes o botão Ele automaticamente Espota Ele diz que existem inimigos Naquela região E se você segurar o botão Você tem uma roda De várias opções Como Estou indo pra lá Estou vigiando essa área Vamos defender essa área O Rainbow Six tem alguma coisa assim De inimigo O Rainbow Six tem um sistema de ping Pra avisar que tem inimigos na região Mas não é tão refinado A ponto de dizer Que você vai pra aquela região Ou que você vai Sim, é só pra marcar Que ele viu um cara ali Exatamente Então Você vê que o Apex Legends Pegou essa mecânica E refinou E melhorou E perfeccionou Essa mecânica De uma maneira tão boa Que por exemplo Hoje eu vou jogar Qualquer game online Eu sinto falta Do sistema de ping Do Apex Legends É bizarro Acabou de lançar Chegou esse mês Mas eu já sinto falta Então tu acha que vai ser Um padrão Nos próximos multiplayer De qualquer tipo de jogo Então por exemplo No COD No COD desse ano No multiplayer Tu acha que vai ter Um sistema de ping parecido Eu acho que Precisa ter um sistema de ping parecido Se não tiver Vai fazer falta Porque depois que você prova Uma coisa tão boa Uma coisa que ajuda tanto No mundo dos games online Quando você não tem isso mais Fica ruimzinho Entende? Você sente que está faltando Alguma coisa É tipo aquela história Do Gears Que eu estava te contando Esses dias Que o Gears Ele revolucionou O combate O FPS em terceira pessoa É ótimo O jogo de tiro Em terceira pessoa Então Muitos jogos depois Foram copiar O sistema de cover Do Gears Exato E se você pega Um jogo hoje em dia De por exemplo Terceira pessoa Que não tem Um sistema de cover É muito ruim Então você vê Como ele modificou A indústria Não é mesmo? O Gears Com esse sistema de cover Incrível E acho que é exatamente Isso que o Apex Legends Está fazendo E a primeira Grande concorrência Do Apex Legends Que está fazendo Esse sistema agora Que é o assunto Desse vídeo É o Fortnite O Fortnite Deu uma belíssima De uma copiada E roubou A ideia Do sistema Refinado de ping Do Apex Legends Com a chegada Da oitava temporada Do Fortnite Battle Royale Ontem A Epic Games Lançou Um novo sistema De ping Não está tão bom Assim quanto Do Apex Legends Mas ainda está Bem inspirado Apertando O botão Do meio Do mouse Ou o botão L1 Do PS Ou LB Você pode marcar Pontos de interesse Que ficam Marcados Para os seus Companheiros De equipe Então ele está Totalmente inspirado No Apex Legends E aí Acho que é a primeira vez Que a gente vê o Fortnite Voltando atrás Para um game Que lançou E que bateu ele de frente Inclusive Não é a primeira vez Inclusive também Que o Fortnite Está correndo atrás Do tempo Já que ele já lançou O passe de temporada Da oitava temporada De graça Se você completasse Alguns desafios Algumas semanas atrás Ou seja Dá para ver Que eles realmente Estão com um pé Atrás Com o Apex Legends E estão de olho Sim Nesse novo concorrente Né cara Sim E tem até Essa questão Da galera Estar debatendo Será que o Fortnite Já não estava Fazendo esse sistema E coincidentemente Lançou Exatamente Depois do Apex Pode ser Pode ser Mas não é provável Porque esse sistema Não parece ser tão difícil De fazer Até porque os desenvolvedores Da Apex São muito bons Eles devem conhecer Muito bem o seu jogo Eles estão lançando A atualização toda hora Então fazer esse sistema Acho que não foi muito difícil De apertar duas vezes Para mostrar inimigo É tão coincidência Que se você apertar uma vez Você dá um ping Para os seus aliados Se você apertar duas vezes Você cria um ícone vermelho No mapa Que identifica O posicionamento De inimigos É exatamente A mesma fórmula Do Apex Legends Eu acho que eles criaram agora Uma vez um ping Duas vezes para inimigo Cara É muita coincidência O cara está trabalhando Isso há tempos E tem a mesma ideia Do Apex Legends Que eles lançou Um mês atrás Eu acho que eles Criaram isso agora Mas eu tenho um posicionamento Não sei se você concorda Comigo lá Mas a questão da cópia Para mim Eu não vejo um problema Desde que a cópia Seja bem feita Se o Fortnite copiou O sistema do Apex E fizesse o sistema pior Eu ia reclamar Porque tipo Pô, se você copia E ainda faz pior Porra Porcaria Faz direito o bagulho Então né velho Sim, faz decente Ou faz no mesmo nível Ou faz melhor Né Para compensar né Pô, você já está copiando Faz direito E cara Eu acho que está ok Sabe O sistema Tipo Se é um sistema bom É que nem eu falei Num vídeo aí atrás Acho que era sobre Sobre sistema Eu não lembro Sobre o que que era Acho que era sobre Pass de batalha Que o Apex Legends Vai lançar um passe Né Também E vários jogos Utilizam isso Então Não é que eles estão Não é que eles estão Se copiando É que o passe De batalha Funciona tão bem Nos Battle Royales Que não faz sentido Não ter Entendeu Seria ruim Para o consumidor Não ter isso Entendeu Exato Porque Cara tem um passe ali Você tem uma opção De ganhar novas skins Uma progressão diferente Até porque o jogo É repetitivo Você cai na ilha Morre Cai na ilha Morre Então você tem uma progressão Para fazer isso E o sistema de ping É uma coisa para melhorar o jogo Então se é uma cópia Para melhorar o jogo Eu não vejo problema Eu acho que você Deu um exemplo perfeito Cara O exemplo do Gears of War Com o sistema de cover De você Tomar cobertura Atrás de estruturas Foi uma coisa Tão revolucionária E tão boa Que virou um padrão Da indústria E eu sinto que Esse sistema do Apex Legends Também vai se tornar Um padrão da indústria Então o fato do Fortnite Estar trazendo isso Prova Que esse sistema Vai se solidificar Sim Na indústria Vai se transformar Em uma coisa Que todo mundo Vai ter que fazer E é o que você falou Cara Contanto que você copie E fique bom Acaba sendo mais Uma inspiração Do que uma cópia Eu acho que o grande motivo Da galera Estar comentando tanto Sobre É a rivalidade dos dois Essa questão É a questão da rivalidade Como você falou E a questão de Ser lançado logo Um mês depois Tipo eles nem deram tempo Eles nem Sabe Nem fizeram Um sistema refinado Eles falaram Foda-se Vamos lançar agora mesmo Rapidão Sabe que a galera Está cobrando E não foi uma coisa Assim Bem trabalhada Entendeu Então Eu acho que é só uma questão Dessa concorrência E de ser lançado Tão rápido Eu acho Duvido mesmo Que já estavam trabalhando Nesse sistema Há um certo tempo Foi sim Uma cópia de Apex Legends Mas é aquela coisa Mas é aquela coisa né galera Nada se cria Tudo se copia E assim Acho que vai se tornar sim Um padrão da indústria Então se prepara Que a gente vai estar vendo isso Em todo santo jogo Na minha opinião Daqui pra frente Mas enfim galera Eu quero saber a opinião De vocês O que vocês acharam Dessa cópia Do Apex Legends Que o Fortnite fez Se vocês acham Que isso vai se tornar sim Um padrão da indústria E o que vocês acharam Desse novo sistema de ping Do Fortnite Você testou? Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre esse assunto Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações aqui do canal Assim você não perde Nenhum upload futuro Da Central Beleza? Galera Quem falou que vocês Foi o Lionel White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia E uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais